Diversos elefantes se mobilizaram depois que um filhote ficou preso na lama e não conseguiu mais sair. Os adultos permaneceram por perto o tempo todo e fizeram o possível para salvar o pequeno companheiro, enquanto tomavam cuidado para não encalharem também. Porém, o resgate parecia cada vez mais complicado, já que o animal em apuros continuava afundando sem parar. Mas no fim, tudo deu certo. Uma dupla de elefantes cercou o filhote e conseguiu puxá-lo para fora da lama, dando um desfecho feliz para este momento de grande tensão. Legenda Adriana Zanotto